E aí gente, bom dia a todos, eu sou o Lucas e ontem o Vozão empatou fora de casa com o Vasco E nesse vídeo eu vou analisar aí essa partida parte a parte Então para não perder nada, já vai se estar vendo aí no canal, deixa o like no vídeo porque isso vai me ajudar demais Então vamos lá, para encerrar o primeiro turno, Vozão jogou fora de casa contra a equipe do Vasco lá no Rio de Janeiro A torcida deles encheu o estádio praticamente e nos primeiros minutos de jogo o Ceará sofreu bastante pressão do Vasco Teve uma coisa boa que a gente conseguiu sustentar essa pressão deles A gente estava recebendo muita pressão, vários chutes a gol O Everson pegou muitos chutes do Vasco Então o Ceará conseguiu realmente segurar o Vasco no comecinho do primeiro tempo Fazendo ali a estratégia que está fazendo normalmente nos jogos fora de casa Que é ficar um pouco mais equado para depois tentar um contra-ataque para tentar fazer o gol Mas o ruim é que o Ceará não estava conseguindo fazer tantos contra-ataques Pegar a bola, fazer a transição lá da defesa para a frente E o Lisca optou pelo Ricardinho no lugar do João Cardona Que é o colombiano que já caiu nas graças da torcida Eu acho até que o Ricardinho jogou bem Na minha opinião o Ricardinho jogou bem Não é aquele Ricardinho que a gente estava acostumado a vir em 2014, 15 Mas na minha opinião o Ricardinho foi bem Muita gente estava criticando ele E está dizendo que ele não é mais o mesmo Ricardinho E não está sendo realmente Mas jogou bem Na minha opinião jogou bem E aí eu não sei o que é que deu no Lisca Para ele ficar insistindo no Carlson O Carlson não O Carlson não Pelo amor de Deus Bota alguém Sei lá O Reinas Também não é lá essas coisas Mas é melhorzinho que o Carlson pelo menos Sei lá Bota aí algum atacante E esse é um problema que o Ceará tem Não temos muitas peças no setor ofensivo Já que o Elton saiu E a gente tem que pensar no futuro também Porque no final do ano Já mais perto de acabar o Brasileirão O Arthur já vai para o Palmeiras também Então tem que pensar aí Diretoria Acordar um pouquinho E tem que pensar em algumas contratações também Porque o setor ofensivo não está lá essas coisas E no finalzinho do primeiro tempo O Everson para encerrar de vez lá o primeiro tempo Bateu lá uma falta Acho que bateu até bem Por um trisinho A bola não entrou Estava aqui vendo o jogo Fiquei comentando Poxa vida Por um tris essa bola não entrou E aí no segundo tempo O Ceará já veio com uma proposta mais De atacar Realmente buscar o resultado E deu até meio certo Porque o Ceará estava chegando Com perigo De cabeceiro Chutes Mas aí o Vasco faz um gol Que foi irregular Gol irregular Que o João Lucas Que na minha opinião é um bom lateral Estava fazendo boas partidas Ontem não jogou nada bem Entregou o gol de bandeja para o Vasco Ele poderia cabecear para fora da área Cabecear para a lateral Sei lá Ele cabeceia para dentro da área Como se fosse um passe Para o jogador do Vasco Então ele meio que ajeitou a bola Para o jogador do Vasco Para passar para trás E o outro chegar batendo Então isso foi o ruim aí Que ele fez E errou vários passes Assim básicos Pelo amor de Deus E aí ele entregou esse gol aí Para o Vasco Mas que foi irregular Foi mal O gol foi irregular Ontem eu estava vendo a transmissão Pelo Sport TV Os comentaristas do Sport TV mesmo Disseram que o gol foi irregular Porque o Iago Pikachu Ficou na frente do Everson Impedindo que o Everson visse Para tentar defender a bola E aí isso é considerado impedimento Sim que a arbitragem não viu Aliás na arbitragem Eu acho que eles exageraram um pouco Porque Cara Ali umas faltinhas básicas Não era básica Algumas nem eram falta Acho que foi o Thiago Alves Que também fez o gol depois Ele encostou no ombro do Pikachu O Pikachu já caiu lá Um corpo Algumas jogadas que eram mais corpo Que falta mesmo E ele vai lá e dá a falta E aí depois o Saran Acho que não se intimidou Ainda bem que não se intimidou Porque continuou tentando atacar Atacar E aí no escanteio O Thiago Alves De cabeça Fez o gol do Vozão Subiu lá alto O Ricardinho também cruzou na cabeça Na medida para ele Cabeceou firme e alto E aí fez o gol do Vozão Para empatar Mas Assim Para o Ceará Não foi um empate nada bom Eu discordei várias vezes Eu estava vendo também Que o meu pai jogou E a gente discordou várias vezes Porque o narrador Ficava insistindo em falar É O empate vai ser muito bom Para o Ceará Não vai ser bom E não foi bom Assim Pela tabela Porque o Ceará ainda está Na vice-lanterna Eu acho que é isso Depois eu vejo aqui E Informo aí para vocês Nos comentários O Ceará ainda Deve estar na vice-lanterna E só ganhou mais um ponto O Ceará perdeu Dois jogos Não perdeu Mas Empatou dois jogos Importantíssimos Dentro de casa Que era a chance Para a gente ter saído Ontem eu estava pensando Também Se o Ceará ganha Se eu não me engano O Ceará estaria com 21 pontos Já estaria na metade Do caminho Já estaria Já estaria Fora da zona Estaria na metade Da quantidade de pontos Para sair da zona Ou Para não ser rebaixado Que o máximo O mínimo de pontos Para não cair É 42 O Ceará estaria Aí na metade 21 mais 21 1 mais 1 2 2 mais 2 4 42 Faria ali na metade Então o Ceará Perdeu essas duas chances Que não era para ter perdido Indicado Que ele igual Que o Jean Morta Fez ali Numa falha Horrível Do Everson Vai custar caro Está custando caro Mas pelas circunstâncias Do jogo Que depois O O Samuel Xavier Foi expulso O Vasco Continuou pressionando Aí lascou tudo O Samuel Xavier Foi expulso O Ceará Mal atacou Depois O Ceará Conseguiu Depois ali Segurar O Vasco Eu acho que pelas circunstâncias Do jogo Foi Foi Um resultado Fora de casa Com um jogador a menos Ali para o finalzinho No segundo tempo A gente Começou perdendo Tivemos que buscar O empate Eu acho que pelas circunstâncias Do jogo Foi um resultado bom Achei até que o Ceará Jogou bem Mas Ali por questão De detalhezinhos O Ceará Não conseguiu Por esse gol Que foi irregular Não vou dizer Que foi roubado Porque realmente Era um lance Difícil ali Todo mundo na área O juiz Mas o árbitro de linha Poderia ter visto isso E dado um toque Aí para o juiz Cara Pikachu Estava lá na frente Do Everson Pedindo Que o goleiro Visse Ter esse visão Do lance Mas Acho que Fora essas saltinhas Bobas aí Que a arbitragem Estava dando direto E esse gol Acho que O juiz Não errou muito não O Ceará Até que jogou bem E O próximo jogo Agora vai ser Contra o São Paulo Fora de casa Aliás Uma sequência De jogos De oficina Que a gente A gente já pegou O Vasco Vai pegar o São Paulo E depois o Flamengo Do Maracanã O líder O líder Que é o São Paulo E o terceiro colocado Que agora é o Flamengo Que estava na vice-liderança E perdeu Então Aliás Essa derrota aí Do Flamengo Custou caro Também prejudicou o Ceará Além de prejudicar o Flamengo Prejudicou a gente Porque Cara Se o Atlético Paranais Perde A gente Tinha ainda mais De sair da zona Se ganhasse Não saia Mas pelo menos Cavalir No que o Lisca Quer E eu quero também Que termine O primeiro tempo Ou o primeiro turno Perdão Termine o primeiro turno Do campeonato Assim Na beirinha Do Do Na última Na primeira colocação De entrando na zona Primeira pra sair também Mas Vamos lá Acho que A gente vai conseguir Sair dessa zona Vamos brigar Ali pra não terminar Entre os últimos Cali até Quem sabe No meio da tabela Então Esse foi o vídeo Mais uma vez Por favor Se inscreve no canal Deixa o like Tem vídeos diariamente Acho que Mais ou menos Dois vídeos Todo dia Trazendo as últimas Notícias do Ceará Eu aqui Vou voltar E fazer as análises Dos jogos Então Por favor Se inscreve Deixa o like No vídeo Se quiser Comenta aí O que você achou Da minha análise O que achou Do jogo Também Porque você vai estar Me ajudando demais Que eu vou ficar feliz Meu canal Não é lá tão grande E eu Me esforço Pra achar As notícias E tudo Pra trazer aqui Pra vocês Então Eu quero Que vocês Tentem Retribuir Aí Se inscrevendo Deixando Gostei E se quiserem Aí Até comentando Então Tchau